Então estamos na hora certa, podemos começar. É muito bom ver a cara de vocês de novo. Ele está ali configurando para ouvir a tradição. Estão bem-vindos todas e todos, nossos tradutores também. É muito bom estar com vocês de novo. E queria agradecer a vocês pelos desejos de saúde e de melhora que vocês me enviaram. É uma sensação calorosa que a nossa sangra transmite. É um momento para nos lembrarmos da gratidão de termos com o povo tibetano. Por centenas de anos eles mantiveram a espaciosidade da prática do Dharma. E devido à bondade e do esforço dessas pessoas, nós podemos estudar e praticar hoje. E essa noite, como eu estive doente recentemente, eu pensei que poderia falar um pouco sobre a doença. E eu trouxe umas notas que eu normalmente não gosto de usar, mas como minha mente está um pouco cansada e vaga, eu pensei que hoje seria um bom momento para fazer isso. Uma das coisas formidáveis de estar vivo é que não importa como isso esteja acontecendo para nós, de uma forma ou de outra a vida vai virar isso de cabeça para baixo. As coisas com as quais a gente se identifica. Nós já falamos aqui sobre as quatro nobres verdades e sobre os condicionamentos do nascimento, do envelhecimento, do adoecimento e da morte. Essa é a nossa condição humana. Quando nós somos jovens, frequentemente é difícil imaginar ser velho. O que é interessante, agradável, porque você pode só andar por aí e se divertir. Se você é velho e imagina que é jovem, alguns problemas podem surgir disso. Nós temos de ser velhos quando somos velhos. E com isso vem o adoecimento e, eventualmente, a morte. Ao redor do mundo todo, as populações estão envelhecendo. Na Europa, na China, no Japão. Na medida que a população envelhece, há menos e menos crianças. Então, nós temos de pensar, quem vai cuidar de mim? A modalidade de família, a estrutura de família com filho único, está ocupando o espaço da família estendida, no sentido mais amplo. Que cada vez se vê menos. Se nós envelhecemos, fica cada vez mais difícil nos lembrarmos como éramos quando jovens. Uma vez que isso se vai. Eu tive câncer de próstata. O câncer está quieto neste momento, mas ele pode se ativar novamente. Então, seria normal dizer, eu tive esta doença. Ela teve um grande impacto na minha vida e mudou as coisas que eu precisava fazer para que eu pudesse ir para o hospital e por aí vai. Mas, por outro lado, desde uma perspectiva teravada, a gente sabe que não há uma ausência de existência predefinida nas pessoas. E assim eu posso me ver como uma aglomeração dos cinco escandas. Uma agregação. Concepção, associação, consciência. Perdão, pessoal, que está cortando um pouco a minha conexão. Quando estes escandas funcionam juntos, isso dá surgimento à minha capacidade de dizer, este sou eu, eu mesmo. O câncer estava afetando isso. Quando eu entro no hospital, eu sou um portador de câncer. Se você entra no setor de oncologia de um hospital sem câncer, eles dizem, sai daqui, a gente não tem interesse em você. O câncer me tornou uma pessoa especial. A porta está aberta. Entre, entre, venha por aqui. A minha identidade se fundiu com câncer. Eu sou um paciente de câncer. Os doutores não estão muito interessados em mim. Mas sim apenas nesse padrão de comportamento do meu corpo que não está muito alinhado. As células malignas do meu corpo que estão funcionando assim. Mas o comportamento do câncer é complexo. O câncer não existe como uma coisa específica e definida que eu tenho. Assim como todos os demais fenômenos, o câncer não possui uma existência inerente. Essa é a visão marraiana. Quando nós observamos os detalhes mais diminutos dos fenômenos, nós podemos perceber que, ainda assim, não há qualquer sinal de existência inerente. Isso não é verdadeiro, porque se encontra uma essência. Eu quero me comportar. Eu quero que minhas células se comportem de acordo com o meu interesse. Mas as células cancerígenas, tumorosas, elas têm a sua própria visão do que é ser. Nós podemos nos expandir. Nós podemos tomar esse corpo. E, nessa altura, eu digo, ah, vocês são ruins, malvadas. E o câncer, nessa altura, pode pensar, tá, mas você é muito egoísta. Olha quantas células você tem no seu corpo. Já só um pouquinho. Só mais umas. Só mais um pouquinho. Eu passo a ver o meu corpo como um campo onde tem muitos fatores operando. Isso é um fato. Eu envelheci. Me tornei velho. E me tornei doente. Eu. Minho. Minho mesmo. O sujeito se forma momento a momento junto com o Rogério. Se nós vivemos por algum tempo, nós vamos encontrar momento a momento diferentes situações e contextos que nos impactam. Então, devido à causa de condições, eu posso me perceber saudável, doente. Então, a minha experiência de mim mesmo e de como eu sou não aponta para nenhuma essência fixa. Essa é uma manifestação de múltiplos fatores. E isso é muito útil se você tem uma doença como o câncer. Porque aí você pode ver que o câncer não é o inimigo. O câncer não é uma má intenção das células cancerígenas perante mim. O câncer nos mostra que a ideia de eu ou o meu corpo é uma mera interpretação a partir de sinais. Então, eu tive o apoio de uma equipe médica de bom coração que me deu o necessário para que eu melhorasse logo. Então, a questão aqui é como integrar a bondade com o fato de que o objeto de nossa bondade não possui qualquer existência fixa ou inerente em si mesmo. Então, isso nos indica que é importante separar a bondade da reificação. O fato de que esses fatores específicos surgem para mim neste momento é o meu carmo. Como disse o Buda, se você quer saber sobre o seu comportamento em vidas passadas, olhe para o seu corpo no presente. E se você quer ver como será o seu corpo em uma vida futura, olhe para o seu comportamento agora, no presente. Isso quer dizer que nós costumamos estar atentos aos fatores correntes que nos atingem neste momento. Então, se você tem uma relação difícil com o seu patrão, é bastante normal pensar, eu odeio ir para o trabalho, meu chefe é terrível. Dessa forma, o meu estresse se torna um fator que incrementa a dualidade entre eu mesmo e o outro. Mas o ensinamento sobre o karma abre uma perspectiva diferente. O karma é gerado pela intenção do sujeito em relação ao objeto. Se a delusão da dualidade é abandonada, isso nos livra do karma. Mas a base do karma é que nós acreditemos num mundo feito de pessoas. Eu sei quem eu sou, eu sei quem são os outros. Eu ajo sobre mim, eles agem sobre mim. Essa perspectiva da minha interação no mundo dá surgimento a uma noção de fricção. Existe um atrito. O mundo está se esfregando em mim e eu estou me esfregando no mundo. E isso deixa um rastro. Da mesma forma que quando você vê uma escadaria velha, você pode ver como ela está marcada pela pisada de milhares de sapatos ao longo de sua vida. As pessoas que estão subindo as escadas estão apenas subindo as escadas. Mas o fato de que os sapatos marcam um degrau após o outro e vão empurrando o chão, isso deixa uma marca. Então, quando nós agimos pautados pela dualidade desses exemplos, isso deixa um rastro. Então, desde a perspectiva do Dharma, nós nos encontramos vivendo na dualidade. E isso é explicado pela nossa ignorância do nosso surgimento a partir da fonte pura, da base. Agora, como nós não estamos conscientes dessa nossa verdadeira base, é como se ela não estivesse feita sobre nós. Existe um senso de continuar a ser o mesmo. Eu fui eu de manhã, eu sou eu de tarde. Isso vai construindo a nossa identidade. Aonde cada momento é como se fosse uma conta num colar. Eu estou travado nesse mundo de possibilidades. E como eu estou constrangido por esse cenário de várias possibilidades, eu quero fazer as escolhas que me deem mais do que eu quero e me deem menos do que eu não quero. Evitar o que eu não quero. Então, a minha atenção é posta fora, através dos meus cinco sentidos, conferindo as vantagens ou desvantagens de cada circunstância. Por isso que a meditação é uma atividade tão radicalmente diferente. Ao invés de olharmos para fora, nós olhamos para dentro, para termos uma impressão de o que é que está acontecendo com a minha mente. Mas essa é uma coisa rara de se fazer. Nós vivemos em uma cultura que privilegia a diversão, o entretenimento. Nós experimentamos o tédio. Nós não queremos estar presos num estado de confusão e desilusão. Então, nós procuramos distração para nos tirar desse estado de ânimo. E há tantas distrações disponíveis para nós. Sempre há algo sobre o qual nós podemos nos inclinar ou algo que podemos pular e passar por cima. E essa atividade que está ao redor de onde eu estou nesse campo da experiência se alimenta desse nosso sentimento de sermos uma consciência. Consciência aqui é o nome que usamos para descrever o tipo de funcionamento mental que opera centrado em um objeto. Esse objeto pode ser um objeto interno. Eu estou consciente de que eu estou infeliz depois da nossa conversa de ontem. Então, um certo estado de humor e sentimentos estão surgindo em mim e isso se torna a base da minha consciência. Em geral, é isso que nós pensamos que nossa mente é. Uma atividade mental que opera a partir de selecionar determinados padrões. E apesar de que a qualidade básica da nossa consciência é brilhante e ilumina, como essa qualidade que ilumina está voltada para objetos e para o interesse que nós temos neles, o brilho da consciência acaba se tornando o apoio, o fundamento que termina por fortalecer o embotamento, a ignorância da nossa verdadeira base. Então, nós nos vemos vivendo em meio à dualidade e a ignorância da nossa verdadeira base, dessa forma. A ignorância nos textos tântricos é frequentemente comparada com a catarata nos nossos olhos. Quando a catarata se desenvolve nos nossos olhos, é como se nós estivéssemos com uma espécie de névoa que nos faz perder a definição do que estamos vendo. Então, falando de forma geral, eu normalmente não uso óculos, a não ser que eu esteja lendo. Mas algumas vezes eu vou ao banheiro com os meus óculos e eu percebo, surpreso, que a pia está muito suja. Agora, sendo alguém que não gosta de fazer muita faxina, eu encontrei a solução mágica para isso. Eu tiro meus óculos e tudo fica bem. Então, minha casa está limpa, enquanto eu não a ver com clareza. Então, isso é ter catarata. Frequentemente, quando as pessoas têm catarata, elas se adaptam a isso. Então, falta de claridade se torna a minha claridade padrão, que é claro o suficiente para viver como eu vivo. Então, a função da prática, o propósito, é remover a catarata. Ver diretamente, sem a distorção do véu e poder perceber o que está surgindo. A ignorância também pode ser descrita como uma perturbação do sono. Porque nós não conseguimos acordar. Nós vivemos de um sonho e ainda assim consideramos que ele é verdadeiro. Com essas perturbações, nós estamos acreditando que vemos o mundo como ele é, mas estamos imaginando. O que nós chamamos de samsara é imaginar um mundo onde acreditamos que há entidades realmente existentes onde isso não está lá, na verdade. Imaginar essas entidades como sendo realmente existentes é o primeiro dos cinco venenos. Quando as pessoas fumam cigarros, elas desfrutam fumar. Se você entra numa sala com alguém fumando, você pode dizer ah, isso cheira muito mal e queria abrir a janela. Mas para as pessoas que estão fumando, isso é normal, é familiar. A minha mente não está clara. Ela está obscurecida, ela está embotada, mas eu não consigo perceber o embotamento. Essa opacidade é como os vidros de um banheiro, que muitas vezes são postos com algo no vidro que impede quem está fora de enxergar quem está dentro. O vidro é transparente, mas quando você sopra um certo tipo de areia sobre ele, ele se torna opaco. Dessa mesma forma, cada evento na nossa vida, quando estamos orientados a partir da dualidade, é como um grão após o outro que aumenta a nossa opacidade mental. E é claro que se você passa algum tempo com crianças pequenas, você pode testemunhar o frescor com que elas se expressam e experimentam a vida. Mas ninguém vai te pagar para ser tão fresco. Mas infelizmente você vai para a escola e você vai percebendo que a opacidade é a moeda de troca do samsara. Junto com essa opacidade surgem o desejo, a aversão e a opacidade mental. Esses venenos são especialmente perigosos porque nós não reconhecemos que estamos envenenados. Há muitos conflitos surgindo a partir disso neste mundo. Quando as pessoas estão em conflito, elas olham a partir de uma lente em particular. Alguém mais pode estar vendo com outra lente, uma lente diferente. Ambas pessoas estão sendo autênticas em dizer que é assim que é. Essa perspectiva vai ser tida como falsa. A gente não percebe que ela é permeada pelo orgulho. Você pensa, o que eu vejo é o que eu vejo e é assim que é. Então aí nós temos três aspectos que andam juntos. O que eu vejo é o que eu vejo, ok? Nós adicionamos e a partir disso surge. Isto é o que é. É aí que dá errado. Então dizemos, é assim que é. O que eu vejo é o que eu vejo. Agora nós estamos numa encruzilhada. Eu poderia ficar curioso pela sua experiência e perguntar o que é que você vê. Se você vê algo diferente de mim. Eu posso estar interessado nos padrões que são revelados para você. Infelizmente, entretanto, se eu levo o seu padrão a sério, isso relativiza o que eu vejo. O que eu vejo é apenas o que eu vejo. É assim que nós ficamos presos dentro de uma visão kármica. Se eu posso perceber quais são esses condicionamentos que surgem através de mim no momento, apesar de que eu não possa capturá-los. Se eu percebo como eu me condiciono, então talvez eu possa ficar mais curioso sobre como você vê. Mas eu acredito que o que eu vejo é a verdade. Como é que eu poderia viver se eu não confiasse nos meus julgamentos? Então, em cada situação de conflito, não é como se houvesse pessoas boas e pessoas ruins. Você tem pessoas que estão presas em suas lentes kármicas, o que limita as visões delas. Suas perspectivas. Então, sem ver isso, cada uma dessas pessoas reivindica estar dizendo a verdade. Então, quando eu olho através dessa minha lente, de como eu vejo, eu vejo que meu banheiro está limpo e está tudo bem. Por que as pessoas não são capazes de ver isso? Eu não sei. Porque eu sei como é. Então, quer nós sejamos terroristas, lutadores da liberdade, guerrilheiros da liberdade, nacionalistas, não importa. Isso é uma visão limitada. Nós vemos uma parte do todo. Nós não vemos o todo. Agora, particularmente da perspectiva do Dzoshen, isso é muito triste. Porque nós não estamos fundamentalmente apartados da fonte. Nós nunca deixamos a fonte. Não é como se fôssemos Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Tudo que surge é a emanação da radiância da base não nascida. Mas com essa visão distorcida, esse astigmatismo, eu termino acreditando que uma visão parcial é uma visão do todo. E no nível relativo... Perdão, gente, cortou. É através de investigar as limitações da minha visão relativa que eu posso me abrir para uma visão mais ampla, a visão do todo. Assim como os textos de Dzoshen dizem, só o todo pode ter uma perspectiva do todo. O veneno está saindo do sistema deles. Isso deveria ser bom. Quando uma pessoa viciada em heroína recebe uma dose, isso deveria ser reconfigurado para o território. Uma pessoa viciada recebe o que é tóxico como normal, ou até como desejável, ainda que esteja fazendo mal. Então essa é a nossa situação. Então nós estamos intoxicados, mas ao invés de procurar a saúde, nós buscamos nos intoxicar mais ainda. Há muitas possibilidades de intoxicantes e delusórias. Então nós podemos ir, por exemplo, ver um filme no cinema, e se nós gostamos do filme, nós ficamos felizes. Nós nos envolvemos com aquilo. Essa é uma forma relativamente benigna de toxicidade. Mas isso está disponível o tempo todo. Nós não queremos ver a simplicidade intrínseca das coisas. É praticamente impossível imaginar hoje como é a vida de pessoas como Milarepa e os diogues de seu tempo, vivendo em uma caverna com pouca roupa. Milarepa, nesse caso, que a gente está falando, está em uma caverna com pouco mais que alguns mantos, muito finos, e o vento gelado está sofrendo. Nós não vivemos essa situação. Não há objetos reluzentes que estão ali tentando a mente dele e distraindo ele. Ele está em isolamento. Então, James estava nos contando de Milarepa que desde uma caverna não tinha nenhuma distração além do Dharma. Tudo que Milarepa tinha era a prática de tumo para aquecer seu corpo, o seu Mahamudra para iluminar a sua mente. Então, James estava dizendo que tudo que Milarepa tinha suas práticas. É importante refletir sobre isso porque a nossa situação é bem diferente. Nós temos tantas oportunidades para nos distrair que não reconhecemos como sendo problemáticas. Então, especialmente quando nós estamos doentes, quando temos problemas com a nossa vitalidade, aí é especialmente importante estarmos conectados com a prática. Não partir em busca de antídotos. Se nós queremos despertar para a radiança de nossa própria base, isso não precisa de qualquer intervenção ou gestão. Então, logo você queira alterar artificialmente o seu estado de humor ou o seu comportamento nesse momento, você entra na artificialidade. Nós queremos sair da artificialidade da consciência dualista para entrarmos na simplicidade da imediatez da presença. Desde o princípio da nossa prática, esse é o aspecto principal da nossa orientação. Nós começamos tomando refúgio. Nós começamos tomando refúgio no Buda que não se intoxica, que vê sempre com um olhar de sabedoria. Quando nós olhamos ao nosso redor, nossos líderes, sejam eles de organizações ou líderes políticos, nenhum deles tem o olho da verdadeira sabedoria. Eles têm uma perspectiva porque eles se anearam dentro de um determinado ponto de vista. É aí que eles tomam refúgio na sua perspectiva. Mas a mente do Buda, chamada de Dharmakaya, não toma lados, é imparcial. Ela vê tudo de maneira equânime. Então, no começo, acreditar no Buda é uma espécie de inspiração. Mas, na medida que fazemos a nossa prática, nós entramos numa forma, percebemos que isso é uma forma de ver na qual podemos mergulhar e nos fundir. Os textos de Dharma nos lembram que é importante termos devoção e gratidão. E quando nossa mente foca no despertar, os outros objetos do mundo que nos distraem perdem um pouco de seu brilho e gradualmente vão deixando de ser importantes. Não é tanto sobre renunciar aos fatores no nosso ambiente, é mais interessante que nós foquemos no Dharma de maneira que ele se destaque em meio aos demais fenômenos que ainda estejam por ali, mas que entrem numa posição secundária, sem nos afetar tanto. E que a gente tem o Dharma no primeiro plano. Quando nós vemos a possibilidade de nos fundirmos com o Buda, que é uma prática central no Tantra, nós começamos a perceber como desenvolvemos esse sentimento de uma identidade, de uma autoridade pessoal e como isso pode nos confundir. Nós precisamos de ajuda. Então, que tipo de ajuda será verdadeiramente útil? Os seres humanos vão nos desapontar. Não porque eles sejam ruins, mas porque eles estão presos numa visão parcial. Eles só conseguem ter a perspectiva de ver daqui, desde dentro dos seus cinco sentidos. Então, quando nós começamos a ver que os ensinamentos do Dharma fazem sentido para nós, começamos a nos aproximar deles. Nós somos avisados, entretanto, de não vermos o professor como um perno. nós somos avisados para não vermos o Dharma como algo incensado ao professor como a fonte de um aroma e nós como caçadores desse aroma. Ele está falando de uma glândula que cresce em certos tipos de cervo que produz um aroma que é usado muito na indústria de cosméticos para produzir perfumes. essa glândula tem uma essência, um aroma muito forte que é usado na indústria e vale muito dinheiro. O caçador não se importa com o cervo que tem essa glândula. O caçador quer a glândula. A tradição nos lembra, portanto, que essa não é a forma de proceder. Porque se nós estivermos com essa visão gananciosa, nós vamos usar o Dharma para nos tornarmos grandes e relacionados. os entes. Então, o texto diz que nós deveríamos ver o professor como um doutor, a professora como uma doutora e o Dharma como medicina e nós mesmos como uma pessoa adoecida. Nós temos de confiar no doutor. Nós temos de tomar o remédio recomendado pelo doutor. Por isso, quando fazemos as práticas tântricas mais longas, muitas vezes os textos incluem uma lista com todas as gerações de professores que transmitiram as práticas um após o outro para nós lembrarmos dessa corrente de transmissão. Nós não sabemos a verdadeira história por trás das vidas desses yogis, mas nós conhecemos a nós mesmos e sabemos que algumas vezes nós não estamos muito interessados em fazer a prática, mas talvez essas pessoas tenham tido oscilado menos e sido mais capazes de ficar com o que focavam ao invés de oscilar com o momento. Então, nós rezamos para eles e elas. Nós crescemos em países ocidentais onde muitas vezes as preces são tidas como uma espécie de esperança. Nós rezamos e nós esperamos. Por favor, que alguém lá fora, alguém aí fora me ouça. Mas a tradição tântrica começa com o fato da conectividade. Na realidade, a palavra tântra em si mesma significa conectividade. Os Budas já estão conectados conosco. Eles nos veem, nós não os vemos. Eles nos veem e nós fazemos a prática para eventualmente podermos ver com os olhos deles e perceber que mundo é este aqui. É por isso que no texto frequentemente é dito não permaneça em dúvida, não fique nem certeza. Você tem de desenvolver a sua devoção e confiança até que ela seja inabalável e clara. O Buda nunca tira férias, ele nunca está indisponível. A dificuldade é nossa, entre nós. Os nossos humores mudam, nós somos levados, arrastados pelas ideias. A prece e a devoção são modos de nos alinhar com essa... A prece e a devoção são o caminho de nos alinharmos com a conectividade. Então, o grande antídoto para nos perceber, deixarmos de nos perceber como uma pessoa separada e isolada com a essência inerente é, primeiramente, confiar nos ensinamentos do Buda e todos os que surgiram a partir de sua iluminação. Eu preciso do Buda, do Dharma e da Sanga para me ajudar. Essa não é uma posição patética. Não é uma posição patética. mas é, sim, um método profundo. Porque repousar nisso, tomar refúgio, confiar nisso, amacia o pie de dualidade. E abre o nosso coração para mandá-la da completude. Como os textos dizem, o sensar é como um sonho. Se você está num sonho, você pensa, é aqui que eu estou. Na verdade, o seu corpo está na cama, seguro, quentinho, mas você acredita que está em outro lugar. Você não precisa deixar a sua cama para ir para o sonho. Estar na cama é o real. Estar no sonho é uma ilusão. Desde o princípio, todos os seres sencientes estão e não deixam o coração de contunzampo. Esse estado integral é primordial, nada muda isso. Mas quando a imaginação se torna uma identidade aparentemente separada, todo tipo de problema surge daí. Entretanto, na medida que nos tornamos menos obcecados por nós mesmos, esse veneno vai perdendo seu poder. e nós nos tornamos cada vez mais conscientes de todos os seres que habitam os seis reinos, nós percebemos que eles também têm seu pertencimento dentro dessa mandala de inclusividade total. Isso está escondido deles. Essa é a raiz do sofrimento deles. E dessa raiz surgem todas as demais formas de confusão que permeiam os seis reinos. Ao vermos isso, nós ficamos tão tristes por eles. É muito difícil saber como viver no Sansara se você leva o Sansara a sério. Todos os dias as pessoas estão morrendo por seus países. Isso é uma coisa incrível para se fazer. Seu nome vai ser escrito numa pedra e colocado no centro da cidade. Algumas pessoas vão acreditar que estavam defendendo a liberdade, outras vão pensar que estavam atacando a liberdade. toda forma de conflito e abuso surgem a partir da objetificação dos outros. O mundo está aberto e é tal como o céu. Mas nós acreditamos que o mundo está preenchido por pessoas reais, algumas das quais são nossos amigos, outras nossos irmãs. Então, o que nos auxilia nesse momento é adotarmos a visão do Bodhisattva, de ajudarmos a todos os seres sem discriminação. a sabedoria da vacuidade nos permite ver que não há seres sencientes existentes como entidades separadas. Todos somos o florescimento do Dharmakaya, a mente búdica que está aberta para tudo e todos. Então, quando você caminha pela rua e você vê árvores, carros, flores, gatos, pessoas, tudo isso são emanações, são flores dos Budas. Não há pessoas verdadeiramente boas nem pessoas verdadeiramente ruins, tampouco. Porque, tão logo você se identifique como uma pessoa, você se identificará com se mover dessa forma ou daquela em meio a esse ambiente. Se nós nos vermos como sendo verdadeiramente existentes, será muito difícil viver uma vida pura. Então, dessa forma, a sabedoria da vacuidade e a bondade da inclusividade são um grande remédio. É medicina para nós e medicina para todos os seres sencientes. Então, que nós possamos nos tornar verdadeiros curadores, despertando para a sabedoria da não-dualidade, da vacuidade, perdão. Se você vê alguém na rua usando um gesso por ter quebrado algum osso, é óbvio que essa pessoa tem alguma dificuldade. Os problemas na mente são menos visíveis. Os problemas com as personalidades das pessoas, uma vez que você termina de falar com elas, você pode pensar isso é um tanto esquisito, mas você não consegue perceber o que é que conduz essa forma particular deles estarem falando. É por isso que a meditação é tão útil porque nós nos sentamos e nossos pensamentos, sentimentos e memórias surgem e nós vemos eita, eu sou mesmo muito estranho, eu sou um pouco maluco e algumas vezes completamente maluco. Eu sou tão levado por algum tipo de ideia que eu quero dar cabo dela a qualquer custo e no dia seguinte uma outra coisa me fascina, a estrada para a bondade perante os outros e repousa através da selva da nossa própria mente. Então é vital que nós sejamos capazes de sentarmos e meditar independente de qualquer atividade ou impulso que surja em nós. E esse é o foco do trabalho que nós fazemos quando nós nos sentamos estudamos e praticamos juntos. Nós vamos ter três sábados para focar nesse texto Mahamudra de Virupa. Antes de eu adoecer a gente fazia fins de semana inteiros ensinamentos mas por enquanto acho que para mim é importante fazermos um dia de cada vez. E nós vamos ter as sessões de perguntas e respostas então vocês podem mandar as perguntas de vocês. Então é muito legal ter passado esse tempo aqui com vocês. desejo a vocês uma prática boa e profunda então se nós encontrarmos espaço para os ensinamentos do Buda então sem dúvida nós vamos progredir e ter cada vez mais espaço para nós e para os outros. Então ok estamos chegando ao fim e espero encontrar vocês de novo em breve em algum lugar em algum momento. obrigado 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 tamPro tchau 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 tchau